Ainda que amigos me abandonem Por mais sozinho que eu me encontre Eu sei que teu cuidado me acompanha Vira no postinho ali, ó Eu sei que me amas Se na estrada longa eu me perder Tá bom Pode vir Vira no postinho ali, ó Tá bom Pode vir Vira no postinho ali, ó Vira no postinho ali, ó E volta Vira no postinho ali, ó Mas não pode vir Vira no postinho ali, ó Vira no postinho ali, ó Vira no postinho ali, ó